Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar? O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, O Espírito Santo, de uma forma criativa, suscitou, nos séculos XII, XIII, da vida da Igreja, carismas que contribuíram e continuam contribuindo com a renovação espiritual da Igreja. Carismas que deram origem às conhecidas ordens mendicantes. Justamente porque, porque os seus membros escolheram viver a pobreza evangélica como meio para livremente assumir o compromisso com o anúncio do Evangelho de Cristo. Ordens mendicantes viviam a pobreza evangélica como meio para que livremente, livres de qualquer posse, livres de qualquer bem, pudessem anunciar pelo mundo afora o Evangelho de Jesus. Dentre estes carismas, hoje a Igreja coloca em destaque a figura deste grande santo, São Francisco de Assis. Suscitado por Deus, suscitado por Deus, para testemunhar o seu amor incondicional a Jesus, através da pobreza evangélica. São Francisco de Assis oferece para a Igreja um testemunho de fé, um testemunho de amor e esperança, que alcança corações de pessoas cristãs e também não cristãs. Ele é uma referência para muitas pessoas, pelo mundo inteiro, também não cristãs. Aquilo que nós ouvimos há pouco no Evangelho, que Jesus diz em relação a Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, quando Maria sentou-se aos pés do Senhor, para escutar atentamente, para alimentar seu coração, da palavra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, aquilo que o Evangelho fala a respeito desta atitude de Maria, certamente se aplica a Maria, certamente se aplica a Francisco de Assis. Ele, tocado pela graça de Deus, escolheu a melhor parte, escolheu amar Jesus incondicionalmente, escolheu a melhor parte. Este é o ensinamento que São Francisco deixa para nós hoje, diante das muitas escolhas que nós devemos realizar no nosso dia a dia, será que nós temos escolhido a melhor parte? Qual é a melhor parte? É escolher o amor de Deus de forma incondicional. Escolher sentar-se aos pés do Senhor. Escolher ouvir atentamente a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, confrontando a própria vida, confrontando as próprias escolhas, com a palavra, com os ensinamentos de Jesus. Tendo vivido uma juventude marcada por vaidades, marcada pelo desejo de fazer carreira militar, e também marcada por imoralidades, Francisco de Assis foi alcançado pela misericórdia de Deus. E ele se converteu ao amor de Cristo. Ele se converteu ao amor de Jesus. Certamente, em sua caminhada de fé, em sua caminhada de discipulado de Cristo, Francisco viveu diversas experiências de purificação da sua fé, crescendo assim na virtude. Mas ele cresceu de tal forma, nas virtudes cristãs, que chegou a ponto de receber os dons das chagas de Cristo. Tornando-se, também corporalmente, semelhante ao amado de sua vida, semelhante ao Senhor da igreja, semelhante a Jesus nosso Salvador. São Francisco, no final de sua vida, trouxe consigo as chagas de Jesus, como um sinal desse amor incondicional. Amava de tal forma nosso Senhor, progredindo nas virtudes cristãs, a ponto de também trazer no seu corpo, os sinais da paixão de Jesus. Paixão esta, que Francisco manifestou, em relação à igreja. Uma vez que Jesus, lá na igreja de São Damião, o crucifixo, falou com ele, Jesus crucificado, falou com Francisco, Francisco, reconstrói a minha igreja. apaixonado pela igreja. Francisco cresce, nas virtudes cristãs, para poder colaborar, com a santificação da igreja. Ele não se coloca, numa atitude, de ficar criticando a igreja, os pastores da igreja, mesmo aqueles que viviam, uma vida não tão coerente, com o evangelho de Jesus. O testemunho de Francisco, nos ajuda a compreender, que também nós, que somos filhos e filhas da igreja, devemos contribuir, com a sua santificação, por meio, do progresso, nas virtudes cristãs. por uma vida, de amor à igreja, onde nós, fazemos de nós mesmos, um dom, para o bem da igreja. Nós ouvimos, na primeira leitura, nesse trecho da carta, do apóstolo São Paulo, aos Gálatas, o testemunho, dado pelo apóstolo, por Paulo, a respeito, da sua conversão, à fé cristã. Paulo, chega a ponto, de dizer, Deus, o Pai, se dignou revelar-me, o Seu Filho, para que eu, pregasse Jesus, às nações, para que eu, pregasse Jesus, aos pagãos, de perseguidor, da igreja. Francisco, Paulo, desculpa, se tornou, propagador, da boa nova, de Cristo. E é dessa forma, que Paulo contribuiu, com a edificação, da igreja, na santidade, de nosso Senhor, por uma vida, virtuosa. Da mesma forma, Francisco, acolheu, a missão, confiada, pelo crucifixo, de São Damião, quando Jesus, lhe disse, Francisco, reconstrói, a minha igreja, e não queira, destruir, a minha igreja, não queira, acabar, com a minha igreja, reconstrói, trabalhe, para que a minha igreja, seja edificada, na santidade, de nosso Senhor. Eis o convite, que Deus nos faz, através do testemunho, de Francisco. O convite, de nós também, alcançados, pela misericórdia, de Deus, nos convertermos, a um amor, mais profundo, por Jesus. Um amor, mais profundo, pela igreja, de Jesus. Porque Jesus, é a cabeça, da igreja, que é seu corpo. Se assim, o fizermos, irmãos e irmãs, também nós, como Maria, no Evangelho, estaremos escolhendo, a melhor parte. Esta parte, que não, nos será tirada. Se assim, o fizermos, por uma vida, sincera, de conversão, ao amor a Deus, ao amor aos irmãos, fazendo escolhas livres, por uma vida de desapego, também aos bens materiais, certamente, aquilo que Jesus disse, a respeito de Maria, no Evangelho, será dito, a nosso respeito. Escolhemos, a melhor parte, que não, nos será tirada. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.